oi gente do canal jelico de ano silveira hoje eu vou estar jogando com a vick e com a valen então bora lá Samuca ele tá em outro jogo ok não é a gente tá com pulo do coelho só piora ai velho tá muito difícil eu caí a vick ela tá parada deixa eu ver se eu tenho Dindim ai meu deus é muito difícil eu gosto não dá para cortar caminho agora ai eu também quero cortar caminho muito difícil que eu cortar meu caminho ai gente eu consigo parar de pular vai vida louca vai vida louca roda regina roda regina ai ninguém mais comprar esse negócio jump pulo do coelho e tu a compra jump 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 a gente precisa ai já tem jump moça vick desculpa moça eu eu viajei na maionese agora ninguém tem nome de moça eu acho no mundo ai consegui ai se eu não existe ninguém com o nome moça então por que chamar a pessoa de moça então não sei tem que gritar né quando tu caí né Dindim hum ai vou tomar fases ai tem ai tem vai 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 me respondeu Eu acho que eu quase ganhei Esse tipo de tal Mas eu caí tudo Eu não consigo nunca passar Eu nunca passei essa coisa É impressionante Eu nunca consigo passar Tower A valente tá aqui Tá aqui embaixo no chão Duvido que alguém consegue Passar aquela verde Ganha dois robux Colocar aquele efeito Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Aí depois a gente A gente vai ter Adicionar mais tempo Vamos ver quem adiciona Ai pera Eu não quero adicionar agora ninguém Vicky onde você tá Então bora ir pro outro tower Que esse aqui tá em possession Não é de passar E podem fazer e-mail Comigo Tá bom Comente Comente Ah tá fácil Ai Só porque eu falei Que tá fácil A gente morre Não é Vicky Não sei Põe Ai 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 E gente Esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Então Tchau Fui Dá tchau Vicky Tchau